olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho com 15 dicas de plantas para você não errar na decoração do seu ambiente essas plantas são plantas de sombra ou meia sombra plantas que se adaptam bem dentro de casa elas só precisam de um ambiente bem iluminado com uma boa ventilação a rega deve ser moderada eu recomendo que verifique sua planta e regue quando o substrato estiver totalmente seco e aqui nós temos a monstera dancone essa é uma boa opção de planta para dentro de casa uma folhagem muito decorativa e de fácil cultivo uma planta que depende bastante e pode ser cultivada como planta pendente ou planta trepadeira não é uma planta exigente e de qualquer forma fica belíssima e a planta número 2 eu separei o cingônio aqui eu tenho esse mix com cingônios tem o cingônio comum cingônio verde e tem a folha bem verdinha tem o cingônio rosa cingônio é uma planta muito resistente e de folhagem bem decorativa gente é um mais lindo que o outro uma planta de fácil cultivo e que você tanto pode cultivar no substrato como na água esse é cultivado na água com argila expandida e está maravilhoso o cingônio é uma planta que rende bastante uma planta muito fácil de fazer muda a muda você faz através do ramo para fazer a muda basta você cortar um pedacinho do caule com duas ou três folhinhas colocar no substrato ou na água essa é uma planta de fácil propagação e a planta número 3 mais mais uma planta linda para você usar na decoração do seu ambiente eu tenho filodendro birkin essa é mais uma folhagem linda de fácil cultivo e muito decorativa gente essa é uma planta de baixa manutenção uma planta ótima para você que não tem muito tempo para cuidar ou para você que está iniciando no cultivo aqui aprecie o substrato leve substrato rica em matéria orgânica bem drenável e o ideal é que você mantenha o substrato úmido resumindo uma planta nada exigente e vai muito bem em um pequeno vaso e agora vamos para planta número 4 mais uma folhagem linda para você usar na decoração do seu meio ambiente e aqui nós temos a maranta pena de pavão ou barriga de sapo cultivada em um pequeno vaso essa é uma folhagem muito usada como forração e deve ser cultivada sempre a sombra ou meia sombra em solo fértil enriquecido com matéria orgânica e mantido úmido é uma planta rústica mas é sensível a falta de água e agora vamos para a planta número 5 mais uma planta para você não errar na decoração do seu ambiente e aqui temos a locasia black uma folhagem exótica tem aspecto aveludado e possui coloração verde intensa quase negra o que faz a planta se destacar em qualquer ambiente é uma planta de baixa manutenção aprecia um substrato bem drenado rico em matéria orgânica e úmido na adubação eu uso adubo orgânico às vezes eu uso a torta de mamona com farinha de osso ou o esterco de curral e agora vamos para a planta número 6 mais uma folhagem muito decorativa essa é uma planta de muito fácil manutenção e se adapta facilmente a diferentes tipos de ambientes e uma curiosidade sobre a costela de adão a monstera deliciosa é que ela tem esse nome de deliciosa porque possui um fruto muito saboroso e raro gente essa é uma planta bem espaçosa eu coloquei o tutor e amarrei as folhas eu considero uma planta de crescimento rápido essa apesar de ser cultivada em um pequeno vaso ela cresceu bastante é uma planta bem tranquila não é uma planta exigente é uma planta de baixa manutenção e a planta número 7 eu separei mais uma monstera que eu tenho monstera borsigiana essa é uma versão menor da costela de adão é uma planta bem compacta as folhas são bem parecidas porém não tem os furos essa também é uma trepadeira linda de crescimento rápido uma planta ótima para você cultivar dentro de casa e agora vamos para a planta número 8 mais uma folhagem linda para você usar na decoração do seu ambiente e aqui nós temos o Pacová uma folhagem de fácil cultivo e se você quer uma planta mais mais compacta usa um pequeno vaso porque essa também é uma planta que cresce bastante essa também não é uma planta exigente quanto ao substrato você tanto pode cultivar na terra comum como na casca de pinos carvão é uma planta bem tranquila e muito decorativa quanto a rega deve ser moderada uma vez por semana é o suficiente mas isso depende de cada região depende da sua região e a planta número 9 eu separei essa jiboia uma planta bem resistente muito decorativa de fácil cultivo e você tanto pode cultivar como planta pendente ou como planta trepadeira e pode ser cultivada também na água de qualquer forma a a jiboia fica linda e tem diversos tons de verdes e estampas bem variadas e agora vamos para planta número 10 eu separei essa glaonema essa é mais uma planta muito decorativa e de fácil cultivo as glaonemas no geral são plantas bem tranquilas e eu quero falar de dois cuidados para você ter com essa a glaonema que são deixar longe do ar condicionado ela não gosta de vento frio e se você tem crianças e animais de estimação em casa deve ter uma atenção maior com essa a glaonema porque as folhas dessa espécie são tóxica e podem causar alergia e existem diversas cores de glaonemas e você pode escolher qual combina com o seu ambiente e agora vamos para a planta número 11 mais uma folhagem linda bem verdinha para você decorar seu ambiente e aqui nós temos a palmeira ráfia uma planta bem resistente fácil de cultivar e pouco exigente com manutenção essa é uma planta que prefere a sombra portanto é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa o substrato deve ser leve rica em matéria orgânica deve ter uma boa drenagem e para você manter uma planta saudável e bonita é importante você remover as folhas secas as folhas danificadas enquanto a adubação a ráfia não é uma planta exigente e agora vamos para mais uma planta de fácil cultivo a planta número 12 eu separei esse filodendro que é uma ótima opção para você que procura uma planta resistente fácil de cuidar aqui eu tenho filodendro amarelo e o filodendro micans no mesmo vaso são de fácil cultivo e rendem bastante tanto pode ser cultivado como pendentes ou como plantas trepadeiras cultivados como plantas trepadeiras ou como plantas pendentes de qualquer forma eles formam belas cascatas e aqui mais uma planta linda para você usar na decoração de sua casa ou do seu escritório ou apartamento nós temos a árvore da felicidade uma planta de folhagem bem verdinha de fácil cultivo e muito decorativa fácil de fazer muda a muda você faz através do galho e é considerado uma planta mística segundo crença popular é uma planta que atrai como o próprio nome diz felicidade e aqui no mesmo vaso eu tenho essa dracena essa também é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa é uma planta de sombra a dracena é uma espécie perene que precisa de pouca rega rega em excesso pode tirar o brilho das folhas ou até mesmo deixá-las amarelas gente o vaso é bem pequeno mas as duas plantas estão bem bonitas bem saudáveis as duas são plantas de resgate galhos sobras de poda que eu peguei na rua e então pessoal dracena pau d'água a planta de número 14 e agora vamos para a planta de número 15 mais uma folhagem linda e de fácil cultivo uma planta ótima para você decorar seu ambiente aqui nós temos o ficus lirata essa é uma planta bem resistente substrato eu uso a terra comum mais esterco de curral a rega deve ser constante aqui eu faço a rega de duas a três vezes por semana mas a rega vai depender da sua região é uma planta bem linda tem as folhas assim grossas bem rústicas uma planta muito decorativa e é uma planta muito fácil fazer muda a muda você faz através do galho da estaquia do caule aqui no meu cultivo eu considero uma planta de crescimento rápido essa eu já fiz poda por duas vezes aqui a primeira poda ela cresceu bem rápido soltou galhos e eu fiz a segunda poda já soltou esses galhos novamente gente essa é mais uma planta muito linda e de fácil cultivo uma planta ótima para você que está iniciando no cultivo e aqui eu tenho mais algumas plantas e aqui eu tenho jiboia essa jiboia comum cultivada aqui em um pequeno vaso com tutor está bem linda as jiboia são as melhores plantas para você cultivar dentro de casa elas se desenvolvem super bem dentro de casa são plantas que rende muito aqui eu tenho mais uma jiboia essa é a jiboia branca junto com a jiboia verde eu gosto de fazer esse mix essa mistura de cores olha pessoal essa está muito linda as folhas estão bem suculentas e é isso gente essas são as plantas que eu separei para mostrar para vocês 15 plantas de fácil cultivo plantas para você não errar na decoração da sua casa do seu apartamento do seu escritório do ambiente que você achar melhor são plantas de sombra plantas de fácil cultivo e eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa aí seu like compartilhe com os amigos se não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo nos acompanhe lá no instagram e gratidão a você que me acompanhou até aqui fique com deus e até o próximo vídeo tchau